O Santo Espírito está escrito Que sois o tempo e dentro de Deus Já recebeste, depois que veste O doloroso, o Espírito do Céu Deixa entrar para morar O Espírito do Céu de Deus Com meu mentido, já consentido E te mudou dos altos céus O que nos salva também mostrava Pra nossa alma que não chame pão O Santo Espírito poderá entrar Deixa entrar para morar O Espírito do Céu de Deus Com meu mentido, já consentido E te mudou dos altos céus O Espírito do Céu de Deus E te mudou dos altos céus 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 E te mudou dos altos céus